Olá, eu sou a pastora Mari Fouquezato, estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Deixe o seu joinha, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? Jó capítulo 35, terceira fala de Eliú. Em seguida Eliú disse, Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente e também não pode perguntar assim, ó Deus, será que te sentes mal com meu pecado? E que vantagem tenho se não pecar? Pois eu vou responder a você e também aos seus amigos. Suas faltas não prejudicam a Deus, mas os outros. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muito que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete e também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém, não voltam para Deus o seu Criador que dá forças nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus que os torna sábios, mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve ou que o Todo-Poderoso não vê. Você não sabe o que está dizendo. Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com ele. Você pensa que Deus não castiga, que ele não presta muita atenção no pecado. Não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Jó, capítulo 36, quarta fala de Eliú. Eliú continuou a falar. Ele disse, Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo o que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Deus protege e Deus castiga. Como Deus é poderoso, ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos, deixa que eles governem como reis e assim tenham uma alta posição para sempre. Mas, se alguns são presos, concorrentes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos, então Deus lhes mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedecem a Deus e o adoram, então têm paz e prosperidade até o fim da vida. Mas, se não se importam com Deus, então morrem na ignorância, atravessam o rio e entram no mundo dos mortos. Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva e, mesmo quando são castigados, não clamam pedindo socorro. Desonram o seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas, Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. A sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor, mas você foi julgado e condenado e agora está recebendo o castigo que merece. Cuidado, não aceite dinheiro para torcer a justiça. Não deixe que as muitas riquezas o seduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor agora. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Como é grande o poder de Deus? Quem é capaz de governar tão bem como ele? Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro o louva pelo que ele faz e você também não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que o possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. O poder e a majestade de Deus. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois a transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam a água que cai em aguaceiros sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões no céu onde Deus mora? Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. É assim que Deus alimenta os povos e lhes dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinjam o alvo. O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem aí. Jó capítulo 37 A tempestade me faz bater o coração como se ele fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu e de uma ponta da terra até a outra. Então ouve-se o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão. E durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim faz com que as pessoas fiquem em casa sem poderem trabalhar, para que todos saibam que ele é quem age. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas, que assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de águas as nuvens e elas lançam os relâmpagos. Seguindo a ordem de Deus, as nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda, em toda parte no mundo inteiro. Deus faz cair a chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. O infinito conhecimento de Deus. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você fica sufocado de calor na sua roupa, antes de vir a tempestade de areia trazida pelo vento sul? Será que você pode ajudar a Deus a estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria o atrevimento de discutir com Deus, pois isso seria pedir que Ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas Ele brilha de novo, depois que o vento passa e limpa o céu. No norte vemos uma luz dourada, e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. A sua justiça é infinita, e Ele não persegue ninguém. Por isso, as pessoas o temem, e Ele não dá importância aos que acham que são sábios. Amém! Terminamos aqui a leitura de hoje, e eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Tenha um dia vitorioso! Deus abençoe sua vida!